Aposentados e pensionistas do Estado estão revoltados com a decisão do governo de pagar os salários apenas no mês que vem, daqueles que recebem mais de 2 mil reais. Muitos deles estão passando necessidade. O atraso nos pagamentos dos 137 mil prejudicados motivou entidades sindicais a entrarem na justiça contra o governo. Veja agora com Caio Alex. Os aposentados e pensionistas querem que os vencimentos sejam depositados ainda este mês. O atraso nos pagamentos motivou entidades como o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a União dos Professores Públicos do Estado e o Sindicato e o Clube de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro a entrar nesta terça-feira na justiça contra o governo. A medida foi tomada no dia seguinte ao anúncio oficial. É muito difícil ter que pagar as contas e não ter dinheiro para pagar e ninguém vai fazer nada por ninguém. Até quem não é aposentado ou pensionista do Estado ficou indignado com as medidas apresentadas pelo governo. A minha mãe é personista. Pô, vai ficar com o cara que a minha mãe é doente, diabético, tem que tomar remédio dela, mas o que é você? Quem vai ajudar com o remédio dela agora? Muitos desses profissionais, justamente por causa da idade, não fazem manifestações. Não protestam. Os 137 mil aposentados e pensionistas que ganham mais de R$ 2 mil só devem receber até o dia 12 de maio. Enquanto isso, as contas estão se acumulando e não param de chegar. Eu quero trabalhar a vida inteira e quando precisa do dinheiro para pagar suas contas, tomar o remédio, ficar até com fome, depender de alguém, de um empréstimo, de uma ajuda de alguém que o governo não está nem aí. O Estado afirmou que o governador, o vice e os secretários também não vão receber no prazo, somente no dia 12 de maio. Mas isso causou uma revolta nos aposentados e deu um sentimento de impotência. A pessoa trabalha, trabalha, pensa que vai ter um final de vida tranquilo e não tem. Segundo o governo do Estado, ao todo, 111 mil, 112 inativos e pensionistas que ganham até R$ 2 mil vão receber os benefícios integralmente no dia 14 de abril. Os inativos são pagos pelo Rio Previdência, que tem um déficit de R$ 12 bilhões. O Rio Previdência não teve recurso para pagar todos os inativos em decorrência desse déficit. O Tesouro, então, teve que assumir que só pôde pagar os inativos, que ganham até R$ 2 mil. Os outros vão ser pagos até maio, até o início de maio, e se houver possibilidade, receberão antes. Enquanto isso, nas ruas... Isso é uma curiosidade com o povo, né? Porque, poxa, eles dão a vida trabalhando, porra, para fazer o país crescer, e chega agora a época que eles têm a época de descansar, acontece uma coisa dessa. E os problemas não param por aí. E os aposentados e pensionistas, que não recebem agora, no mês de março, vão ter de encontrar uma forma de quitar o plano de saúde. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou que os inativos terão descontado das contas correntes pessoais o valor do plano contratado. Os que não tiverem o valor disponível até quinta-feira, dia 14, terão de pagar por boleto bancário já com juros.